Hora de conversar com o Philip Keeling, a polícia britânica investiga pela primeira vez, bem-vindos a 2024, um crime de estupro no metaverso. Você vai ter que explicar pra gente como é que isso funciona, Keeling, bom dia pra você. Bom dia, Megale, Coutinho, bom dia a todos que nos acompanham. Esse caso tem gerado muita polêmica por aqui, justamente por isso, né, como que vai funcionar, porque as leis atuais não estão atualizadas pra lidar com esse tipo de crime. Mas a história é a seguinte, bom, só pra contextualizar, né, o metaverso é aquela realidade virtual em que você tem um avatar, um personagem, né, usa um óculos de realidade virtual, muitas crianças ganharam isso durante o Natal, e uma menina de 16 anos, britânica, afirma que estava interagindo no metaverso com outros homens quando foi estuprada por um grupo de homens. O policial que lidera a investigação afirma que, apesar dela não ter sofrido nenhuma lesão física, ela sofreu traumas emocionais e psicológicos semelhantes a de um estupro na vida real. Mas muita gente tem levantado agora a questão, como que isso vai funcionar na lei, na prática? A polícia até pode encontrar e identificar essas pessoas que a estupraram, mas a justiça não vai conseguir punir, porque não há leis atualizadas pra esse tipo de crime. Além disso, o metaverso são pessoas de várias regiões do planeta interagindo. Qual seria a jurisdição? Outro ponto que as pessoas estão levantando por aqui. A polícia britânica é criticada por deixarem aberto milhares de casos de estupro na vida real. E as pessoas dizem que a polícia poderia focar os esforços e também a grana pra investigar esse tipo de crime. De qualquer forma, pode ser um primeiro passo pra que políticos britânicos comecem a debater com mais seriedade as atualizações de leis pra combater crimes na internet. Há muitos relatos também de roubos na internet. Você tem lá um avatar, uma realidade virtual, as pessoas colocam dinheiro pra comprar uma casa ou comprar um artefato pra um jogo, sei lá o que seja, e há roubo disso. Então, bem-vindo a 2024. As autoridades vão precisar, de fato, debater melhor essas leis. A União Europeia já aprovou uma regulamentação das redes sociais, o Reino Unido tá em vias de fazer isso, mas, além disso, não só a União Europeia como o Reino Unido, e boa parte do planeta, debatem como lidar com a inteligência artificial, como lidar com essa nova realidade de mundo virtual. Pesquisas apontam que, em 2035, boa parte da população vai passar pelo menos uma hora por dia nesse mundo virtual. Então, as leis vão precisar acompanhar essa nova realidade humana. O Killing, essa pessoa que sofreu essa violência no metaverso, ela é maior de idade? 16 anos. Ah, então aí a discussão é um pouquinho diferente, né? Mas... É difícil, né? É difícil concatenar as ideias, né? Você tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que um estupro que acontece envolvendo um personagem... Eu posso chamar de personagem porque a pessoa acredita que aquilo é ela mesma, né? Um avatar. Mas um avatar é um personagem, né? A descrição de um personagem não é algo tão grave, tão sério, quanto algo que acontece aqui nesse mundo de carne e osso, né? Aí eu concordo com as pessoas que dizem que a polícia tem que estabelecer prioridades, né? Antes de investigar um crime que aconteceu no mundo virtual, deveria... Antes que a gente se preocupe com o que está acontecendo no mundo virtual, a gente deveria transformar o nosso planeta num paraíso. Enquanto isso aqui não for um paraíso, o que acontece no mundo virtual, acho que pode ser autorregulado pelos próprios usuários. Creio eu. Qualquer pessoa que já jogou um jogo de tiro em grupo já foi morto várias vezes. Ela nunca foi vítima de um assassinato. Não sei se eu estou fazendo a comparação porque as pessoas levam esse metaverso muito mais a sério, né? Elas compram terrenos... Eu já li notícias sobre um sujeito lá que gastou um milhão de euros para comprar um iate. Um iate que só existe naquele mundo, só existe quando ele coloca aquele óculos. Me parece uma loucura, mas, obviamente, para essa pessoa é algo de verdade. Cara, como é difícil essa discussão, né? Tem um ouvinte que levanta uma hipótese. No momento que começou a violência, não era só desligar o computador, tirar da tomada, sei lá? Né? Sim, poderia. Poderia fazer isso também. E tem uma outra coisa. Mas aí, para quem... Enfim, eu estou tentando me colocar... Mas o metaverso continua acontecendo, né? Sei lá, eu não entendo nada. Eu estou tentando exercer a empatia aqui, tá? É um exercício de empatia com esses malucos que consideram aquilo realmente uma vida tão importante quanto essa nossa aqui de carne e osso. Ela fazer isso não vai evitar que o estupro aconteça. O personagem dela vai continuar existindo. Quando ela voltar ao metaverso, ela vai encontrar alguém lá que foi vítima de uma violência. Enfim, para mim parece tudo muito estúpido. Mas eu estou tentando... De novo, eu estou tentando me colocar na pele e na mente das pessoas que levam esse troço a sério. Diga lá, Killing. Há algumas gigantes de tecnologia afirmam que há um modo que você coloca a segurança, que existe meio que uma bolha em volta de você que impede pessoas que você não conheça de chegar próximo a você. Mas muita gente não tem isso ativado ou afirma que são ludibriadas. Atirar, ah, não tem problema, a gente só vai conversar aqui, tira essa bolha em volta de você. Enfim, é algo realmente difícil de debater. Meu Deus, que tempos, que tempos. Vocês viram as imagens lá da virada de ano em Paris? Infelizmente. De todo mundo com o celular apontado. 100% das pessoas segurando o celular. Triste, né? Pois é, eu vi alguém falando, olha, vocês também, cara, é 2024, tá? Bem-vindos a 2024. Vocês estão impressionados aí, não sei porquê, porque é assim que a gente vive o momento. Sim, aquelas pessoas estão vivendo o momento, mas da maneira com que as pessoas fazem isso nesses tempos de agora. Já não existe mais aquela coisa de você guardar as imagens na mente. Agora você guarda as imagens no celular. Ah, mas você nunca vai assistir. Sim, mas aquilo dá uma sensação de pertencimento que sem o celular a pessoa não consegue atingir esse prazer. De sentir que está pertencendo a um momento especial. De novo, acho tudo isso muito maluco, mas uma das minhas resoluções em 2024 é ser mais empático e me colocar mais no lugar das pessoas e tentar entender o que se passa na cabeça desses malucos. Não, só pra explicar, né? Pra quem não viu, a imagem circulou muito, mas acho que era na Champs-Élysées, né? Ali na frente do Arco do Triunfo, onde aconteceu a virada do ano em Paris. E é uma foto que mostra, se não for 100%, é algo muito próximo de 100% de milhares, dezenas de milhares de pessoas empunhando o celular pra fazer a foto, o vídeo, sei lá o que, da virada de ano em Paris. É realmente impressionante. E são fotos, né, que eu não sei como é que repercutiram essas imagens por aí. Aqui está repercutindo muito. São imagens que dão uma sensação ruim, assim, um aperto no peito de que realmente o ser humano desaprendeu como viver, né? Que se você não estiver filmando aquilo, registrando aquilo com uma tela, que é aquilo que aquela série inglesa chama de Black Mirror, né? O espelho escuro, que nada mais é que a tela do celular ou a tela do tablet. Se não existisse Black Mirror, a vida também não existe. É bem assustador, né? É bem assustador e eu confesso que, na virada do ano, eu sempre faço a coisa mais importante, né? Então, normalmente, na virada do ano, eu abraço minha esposa, dou um beijo no meu filho, dou um beijo na minha mãe, no meu pai. E, na virada do ano, as pessoas lá, preocupadas em filmar aquilo. Eu não lembro qual músico que falou isso num show. Ele disse, a gente tem 30 câmeras aqui, o melhor som. Se você quiser assistir isso depois, você vai assistir na melhor qualidade possível. Então, abaixa o telefone e vai curtir. Depois, se você quiser assistir, você assiste e fala, olha, estive lá. Ou tira uma foto antes ou depois. Mas, naquele momento da virada, chegamos em 2024, a primeira coisa que você faz, olha só quem está nos acompanhando no YouTube, tem a imagem aí. Você está segurando um celular para, de fato, depois você nunca mais assistir. Ou, para postar, para mostrar para os outros que você foi e não viveu o momento, é realmente triste. Esse celular tem algo aí também de, como é que se chama? De narcisista, né? Está acontecendo ali uma imagem histórica, uma imagem bonita, mas, ao filmar, essa pessoa está lembrando o mundo de que, olha, eu estou aqui também, tá? Eu também importo. Eu sou a pessoa que está aqui acompanhando isso e, portanto, eu estou participando e gravando o meu nome na história da humanidade, porque eu estava vendo isso. E eu acho tudo isso muito estúpido. Eu não filmo nada do que acontece num show de rock, por exemplo, nunca. Nem um tiquinho. E aí, sinto que... Me sinto com um certo ar de superioridade quando eu vejo alguém filmando, sabe? Ah, esse cara não está curtindo um show como eu estou curtindo. Eu estou fazendo do jeito certo. Mas aí eu fui lembrar. Eu assisti a final da Copa do Mundo e fiquei tão emocionado que puxei o celular umas três vezes. Filmei o Mbappé fazendo gol de pênalti, filmei o Messi recebendo a taça e filmei a torcida da Argentina. Então eu também faço exatamente a mesma coisa que essas pessoas. Mas você filmou ali... Todos nós temos nossos momentos. Um minuto, dois, né? Tem gente que filma um show inteiro, ou filma um jogo inteiro, né? Eu acho que filmar um pouquinho, tirar uma foto faz parte do jogo. Mas você filmar um show inteiro, ou um jogo inteiro do celular... Sei lá. Sei lá. É difícil. Eu não quero largar a minha resolução de ano novo de ser mais empático já no dia dois. Mas se essas imagens continuarem aparecendo, eu não sei se eu chego até o dia cinco, tá? Não é fácil. Ô, Kilim, milhares de soldados israelenses começam a ser retirados de Gaza. Mas as batalhas ainda são intensas na região. O que significa essa retirada? É uma retirada estratégica? Ou a gente pode ter alguma esperança de que estejamos caminhando rumo ao cessar-fogo? Infelizmente não. É uma retirada estratégica. O cessar-fogo está longe. Ao que tudo indica, Israel está mudando para uma nova fase dessa guerra, em que vai priorizar ataques aéreos e mais pontuais. Ainda existem muitas batalhas corpo a corpo no enclave palestino, sobretudo no sul, na cidade de Han e Unis, local que, segundo a inteligência de Israel, estão os principais líderes do Hamas. Só que já havia muita pressão dos principais aliados do governo israelense, sobretudo os Estados Unidos, para que Israel não mantivesse a mesma estratégia de guerra no sul da faixa de Gaza como teve no norte. Entrar com tanques, soldados e também fazer diversos ataques aéreos sem muitas vezes ter um objetivo muito claro. Você colocando em risco a vida de civis, desalojando milhões de pessoas, destruindo a infraestrutura, tendo uma consequência humana enorme. Então, a pressão internacional cresceu. Israel sabe também que a concentração de civis é muito maior no sul agora, porque as pessoas já tinham deixado o norte para fugir dos bombardeios. Ainda haverá a presença de militares israelenses na faixa de Gaza, mas, ao que tudo indica, agora o foco principal será ataques aéreos e mais pontuais. Desculpa, só voltando aqui à imagem da França, Killing, a gente estava falando fora do ar aqui. O que é mais impressionante é que a gente já tinha visto imagens assim, lembra quando do anúncio do Francisco como Papa? Também tem um vídeo famoso das pessoas filmando e tal, mas não eram todas as mãos. Aí, em Paris, eram todas, todas, ninguém escapa. O que é mais incrível é que a pessoa que puxou o celular para filmar não tenha se dado conta do que estava acontecendo, não tenha se dado conta de que, além dos fogos, havia ali uma fileira, um carpete de celulares ligados e de que ela estava ajudando a formar aquela cena distópica, né? Ela não consegue perceber, ela não se percebe. Ninguém ali abaixou o celular e falou, nossa, olha o que eu estou fazendo. E ninguém deu um beijo, um abraço, né? Você está no meio de uma multidão, mas meio que insegurado. Você está no meio de uma multidão, né, Killing? É exatamente o momento da virada, né? Nossa, aquela coisa clássica que a gente vê em filme, eu vou passar a virada dando um beijo na pessoa que eu amo, né? Está todo mundo hipnotizado, né, na tela. Que maluquice, gente. E quer saber, nem é uma queima tão bonita assim. Não, é assim, é bonito, sim. É Champs-Élysées, Arco do Triunfo, é uma queima bem deslumbrante. Killing, é isso aí. Bom trabalho para você, até amanhã, meu irmão. Tchau.